Quando você trabalha, onde fica o seu cachorrinho de estimação? Já sei, você gostaria de monitorar ele pela internet o tempo todo, não é? É, mais uma novidade do mundo dos pets. Agora, no Dinheiro e Negócios. Estamos numa creche diferente na capital paulista, onde... Uns entram às sete da manhã e vão embora às quatro da tarde. Outros entram à tarde e saem só à noite. É, a creche de cães funciona 24 horas. Todos os dias, o ano inteiro. Isso porque as pessoas na capital paulista trabalham muito. Mas, muito mesmo. Você sempre teve vontade de ter um empreendimento assim? Na verdade, nunca foi uma coisa planejada. A gente sempre tenta fazer... A gente sempre tenta fazer o formal, né? O que todo mundo faz hoje em dia. Estudar, arranjar um emprego. E nunca foi pensado. Eu falo assim, vou ter uma creche para cães ou vou ter um hotel para cachorro. Vou ser adestrador, né? Ninguém nasce, acho, falando... Ah, você é passeador de cachorro, né? Ninguém sonha isso quando é pequeno. Então, assim, foi uma consequência de coisas. E o mais gratificante foi que eu consegui descobrir isso, né? E não me frustrar. Porque muita gente acha que começa com um emprego formal. e só depois de muito tempo que desiste do que faz para realmente abraçar aquilo que ama ou que descobre que ama. Muita gente, às vezes, mascara esse tipo de coisa. Então, acho que é importante a gente perceber, ouvir um pouco o coração bem cedo e ver o caminho na frente e seguir aquilo que você não vai se arrepender, mesmo que a questão monetária não seja tão boa quanto a carreira que você tinha escolhido anteriormente. Cerca de 70 cachorrinhos Cachorrinhos Passam por aqui todos os dias Para cuidar desta turma Doze funcionários apaixonados Na verdade, eu amo cachorro É um sentimento inexplicável, assim. E eu amo muito os cachorros. Eu sou uma pessoa que, sabe, é difícil falar, mas... Eu não tenho nem explicação pelo sentimento. É muito bom. Às vezes você está nervoso, chega, faz um carinho, coxei o tilambe e já acabou todos os problemas. É muito bom. Eu amo trabalhar com eles e não mudaria por nada. Ela estava fazendo o maritão, ela estava querendo vir para cá por baixo do portão. Quer participar da entrevista. Como é que foi, então, esse momento de você criar esse negócio, esse empreendimento? Então, como eu estava te falando, foi uma sequência. Eu passeava cães. Na verdade, eu não passeava cães. Eu passeava o meu cachorro. E um dia no parque, eu fazia, eu era freelancer, e um dia no parque eu comecei a notar umas pessoas que eram, na verdade, passeadoras de cães. E eu estava lá com o meu. E eu comecei a perceber que muitas daquelas pessoas não levavam aquilo a sério. Perguntavam, falavam assim, aí, como é que funciona? Eu falava assim, ah, estou fazendo isso aqui enquanto não aparece um emprego melhor. Ou estou fazendo isso aqui porque eu estou fazendo faculdade. Ou estou estudando. E nunca levavam isso a sério. Eu falei, porra, mas... Isso é um... É uma besteira. Porque se a pessoa levasse isso a sério, ela poderia levar isso como uma profissão. E, além de tudo, está em contato com os bichos, está em contato com a natureza, está dentro de um parque, sabe? Estava fazendo tudo de bom e do melhor, fazendo seus próprios horários, ser seu próprio patrão, e ainda considerava aquilo um passatempo, eu acho que ela, na verdade, não tinha noção do que tinha na mão. E aí, eu vendo aquilo, eu falei, não, vamos botar isso para funcionar de verdade, profissionalmente. E, a partir daquilo, surgiu tudo isso que eu... Foi uma sequência, né? De passeio, aí depois as pessoas queriam um lugar para o cachorro ficar, passar o dia, para o cachorro dormir também, quando o cachorro, o proprietário ia viajar. E surgiu assim, como uma sequência, uma escadinha, praticamente, dessa época aí que eu estava nessa... Entre safra e profissional, e quando eu estava passando a minha cachorra no parque. E hoje é a creche de cães. Hoje é uma creche de cães. A gente está trabalhando hoje com clientes ativos. A gente tem 130, 135 clientes ativos, né? A gente tem outros clientes que são mais esporádicos. O nosso horário de funcionamento é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, a gente não fecha nunca. A gente tem hoje 12 funcionários, se revezando nos vários serviços que a gente faz, fora os nossos agregados, né? Outros profissionais como veterinários, adestradores, comportamentalistas que atuam junto com a gente como parceiros, outras empresas. E é isso. Estamos aí há 10 anos, esse ano. Como é que é administrar esse empreendimento? É uma rotina um pouco complicada. Não vou falar que é mil maravilhas, não, porque, assim, para o empreendedor, o dono da creche, tem que entender de cara que não para de trabalhar nunca. Por mais que ele não esteja na creche. A creche continua funcionando nos horários que eu não estou aqui. Então, eu continuo sendo responsável por tudo que acontece aqui, que está acontecendo aqui mesmo, eu não estando fisicamente. Então, assim, é complicado lidar com férias, né? Fins de semana. Mesmo que a gente consiga ir, né? Para algum lugar, para uma praia, alguma coisa assim, o telefone tem que sempre estar perto, qualquer coisa que acontecesse tem que voltar. Você não fecha, né? E vai embora para casa. Aquilo continua acontecendo, mesmo você não estando lá. Então, assim, a responsabilidade psicológica disso é um pouco estafante. por mais que você não esteja também no dia a dia, mas ser responsável por vidas, né? A gente não está lidando com produto, é bem complicado. Não é, assim, uma coisa mais legal do mundo, né? Assim, você fala, nossa, ele tem o melhor trabalho do mundo. Não, tem a parte ruim também. O mundo está passando ano novo com a família, eu estou trabalhando, é Natal, né? E eu estou sempre tendo que fazer as minhas férias quando todo mundo está trabalhando, justamente para não conciliar, né? Os períodos, né? E no dia a dia, no seu dia a dia, você consegue se reabastecer? Como é que você lida com esse estresse? Não, é então. Eu acho que eu fico mais estressado quando eu não estou aqui do que quando eu estou. Porque você está vendo o que está acontecendo. Agora, lidar com o estresse no dia a dia, para a gente vir trabalhar. Se a gente vier trabalhar, eu acho que a gente dá uma desestressada. O problema é quando a gente está em casa, pensando no trabalho, né? Que a gente começa a ficar bem estressado. O Dinheiro e Negócios volta em instantes. Até já! O Dinheiro e Negócios volta em instantes.